O segmento financeiro vive o desafio da era open, o open banking, o open finance. Como é que o Banrisul se preparou para essa nova era? O Banrisul, desde o início desse movimento capitalizado pelo Banco Central, se preparou muito bem para atingir os seus objetivos nesse sentido. Começa lá pelo PIX, antes do PIX, o sistema de pagamento instantâneo. Começamos a fazer um movimento interno, desenvolvimento interno dentro da área de desenvolvimento de sistemas. E na questão do open banking, desde o início, nas comissões da FEBRABAN, participamos ativamente, inclusive com a missão que iniciou todo o movimento do open banking no Brasil, a missão em Londres, tivemos presente nisso, que gerou depois a convenção de governança do Banco Central. E hoje estamos muito bem, estamos sempre praticamente entregando as fases, que está ainda muito atrasado, por conta do contexto como um todo dos bancos, Banco Central, FEBRABAN e tudo, mas estamos sim atendendo tudo, e sempre adiante do seu tempo. O correntista ganhou poder de decisão no Open Files, ele só compartilha se ele quiser. Como é que essa nova relação banco-correntista, com esse novo poder dado, ao dizer eu quero ou não quero compartilhar meu dado? Bom, perfeito, o open banking, o open finance, se já fala assim de open economy, os dados não são dos bancos, não é do centro financeiro, os dados são dos clientes. E essa possibilidade dos clientes consentirem essa cedência dos dados, para quem quiser, para outra instituição, para uma outra fintech, faz parte desse contexto. E eu acho que está correto isso. E o que cabe agora é sim, no momento seguinte, essa disputa de mercado ser capitaneada, ou ser disputada pelos melhores produtos e aqueles serviços que atingiram o cliente e trouxeram o cliente para o seu banco. E nós estamos muito preocupados com isso, o Banrisul se preocupa muito com esse sentido. Para o Banrisul hoje, qual é o seu maior desafio na área de TI? O que você tem que construir na TI para atender essa open economy? Não, eu não tenho dúvida que a TI não só do Banrisul, como de todos os bancos, e até em geral, o grande desafio é recurso humano. Então, a invasão que nós tivemos durante a pandemia, nós estamos sim buscando fazer concurso, porque o banco é um banco público, de trazer mais recursos para a área de desenvolvimento sistêmico. O Banrisul tem muito desenvolvimento sistêmico interno. Mas não só isso, todo esse modelo que acontece, essa mudança da sociedade, e o sistema financeiro como um todo, nós estamos falando aí, eu acabei de falar de pagamento instantâneo, estamos falando de Open Bank, Open Finance, já estamos visualizando logo em seguida aquilo que é o CBDC, que é a Moeda Digital Brasileira. Esses movimentos todos implicam sim desenvolvimento sistêmico e muito recurso de desenvolvimento dentro das áreas dos bancos. Então, nossa preocupação é muito voltada a esse modelo. Mas estamos bem, estamos caminhando nessa direção e caminhamos bem. Nós temos inteligência artificial, computação em nuvem, que os bancos resistiram durante um bom tempo, mas agora estão usando. Nós temos todas essas tecnologias funcionando. Qual é hoje o grande desafio na área de inteligência artificial? E nós temos a cibersegurança, que também é um problema grave. E você foi CSO, você tem a sua experiência. Como é que é? Porque as fraudes estão aumentando, as fraudes estão aí. Quais são hoje os requisitos? Como é que cibersegurança funciona dentro do Banho Sul? Bom, vamos lá. Então, por partes. Não tem dúvida que esse caminho agora da inteligência artificial é um segmento que tem que ser dado total curso a isso e atenção a esses movimentos, desenvolvimento de sistemas, projetos voltados à inteligência artificial. E não é só aquilo que nós chamávamos no passado, eu tenho inteligência artificial. É fácil comprar um produto no mercado, esse produto trabalhar com inteligência artificial e eu dizer que eu tenho inteligência artificial. Não, é mais que isso. é ter o conhecimento interno para produzir serviços, sistemas e produtos voltados e baseados em inteligência artificial. Então, agora falando, e não só falando, mas está entrando agora recentemente o 5G nas capitais. São Paulo entrou agora semana passada. Esse 5G vai abrir um outro leque de serviços. Vamos falar de internet das coisas, inteligência artificial de internet das coisas, AIoT. Esse movimento todo também implica, no cenário da área de tecnologia dos bancos, porque esse é o próximo passo e eu tenho que preparar para isso. Agora, quando você coloca a questão da cibersegurança, eu vou dizer que não vai melhorar. Esse movimento todo leva a dois sentidos. Primeiro, os bancos e toda a parte, a gente chamava de perímetro, o entorno da proteção interna do core bancário, cada vez mais se adequando e trazendo recursos até de entidades externas, das empresas que nos auxiliam para garantir essa segurança. Mas temos que nos preocupar também com nossos clientes, com a população em geral, com esse movimento todo que acontece, dessa mudança, certamente aquela tecnologia que as pessoas estão aprendendo e se adaptando, não estão muito preocupadas também com a segurança. E a segurança é o problema. Então, o que acontece nos próximos passos? Um investimento muito pesado em segurança, muito pesado aqui para frente, porque vai ser o próximo passo. E quando eu discuto um item que está sendo palco até de alguns cenários aqui no evento, que fala sobre computação quântica. Computação quântica, no meu entendimento, não vai ser um ambiente daqui nos próximos anos para negócio, mas talvez seja muito voltado à segurança, por uma questão de criptografia quântica, porque os movimentos no sentido de garantir cada vez mais o meu modelo e a operação do banco, de que quiser que seja, garantindo também o próprio cliente, eu tenho que aumentar o nível de segurança, e aí vale criptografia, vale algumas aplicações e vale toda a estrutura do ecossistema de segurança que envolve. Você falou da computação quântica, então você diz que a computação quântica pode vir mais à frente, cuidar da parte de cibersegurança, mas hoje nós temos, por exemplo, uma série de problemas com o PIX, que não é só uma questão, como tratar disso? Como é que os bancos estão tratando disso? O PIX, a arquitetura de segurança do PIX, do Open Banking, ela é muito segura. O modelo montado para isso, ela tem o nível de segurança. O que acontece hoje são os processos, como eu acabei de ir falando, do entendimento do próprio cliente na questão da sua própria segurança. Vou dar um exemplo. Quando lançaram o PIX, e eu vivi isso, ligavam para clientes, assim, o cliente X, eu tenho um cartão PIX aqui para ele entregar, me der suas informações. Pô, PIX não tem cartão. Então ele já começou mal, porque ele... Então essas informações tem que ter... O cliente tem que estar entendendo o que está acontecendo. Talvez o Open Banking seja um grande problema no sentido de entendimento do Open Banking. Vamos adiante. Moeda criptográfica, quando chegar, vamos falar um pouco mais adiante. Nós estamos conversando de finanças descentralizadas, de FAI, DVP, PVP, todo esse envolvimento que eu tenho certeza que a grande população não entende exatamente o que está acontecendo. E esse ecossistema que envolve sistemas, processos e novas funcionalidades, obriga com que a população que esteja integrada nisso aprenda e se garanta do ponto de vista de segurança. Você acha, então, que os bancos também estão falhando na comunicação com o seu correntista? Eu acho que não. Eu acho que existe um nível de informação, mas muitas vezes a informação é do grau de entendimento do processo como um todo. Vamos pegar um outro exemplo. Durante a pandemia, nós trouxemos para dentro do setor bancarizado, do setor digital bancarizado, uma população que talvez levasse de 5 a 6, 7 anos para entrar nesse mundo. Nós colocamos essa população para dentro desse mundo de uma forma muito rápida, em pouquíssimos meses. Por quê? Porque as agências fecharam, os bancos estavam todos, eles voltaram para o lado digital e obrigaram a população a entrar. A velocidade que isso aconteceu, certamente levou a um mau entendimento do ponto de vista de segurança de tudo o ecossistema que envolvia. E naquele mesmo ano que iniciou a pandemia, nós colocamos, o setor financeiro colocou em produção o pagamento instantâneo, o PIX. Então, o movimento é muito rápido. Então, obriga que a população também se oriente a isso.